eu tenho um amigo que é um pouco temperamental, mas é uma ótima pessoa e é muito meu amigo e esse temperamento dele faz com que ele às vezes se aproxime muito das pessoas e às vezes acontece alguma coisa, alguma birra, e aí ele vai lá e se afasta bastante então ele passava muito tempo conosco, aí de repente aconteceu alguma coisa, ele se afastava e passava muito tempo afastado e ficava sempre nesse ciclo, uma época ele estava muito próximo, aí outra época ele estava muito afastado e sempre voltava aí numa dessas eu perguntei para ele assim, cara, por que você é assim, por que você se aproxima e se aproxima muito e quando se afasta, se afasta bastante, o que você faz ser assim, é óbvio que ele não soube me responder mas mesmo assim aquela conversa me deu uma ideia, me deu uma iluminação, me deu um conceito que até depois eu transformei isso em aula lá dentro da Alphalife e certamente você também já passou por isso, ou talvez esteja passando deixa um Ei Copini aqui e presta atenção no que eu vou te falar já aconteceu na tua vida de você se sentir não tão valorizado quanto acha que merecia ser valorizado? isso seja no teu grupo de amigos, isso é muito normal acontecer com aquelas pessoas que são mais ovelhas negras que têm menos autoconfiança, sabe, ou até mesmo na tua família com alguma pessoa da sua família, ou até mesmo a família como um todo ou até mesmo dentro do teu relacionamento, o que é muito comum de acontecer o que nós temos que fazer nesse momento? quando a gente tem um vínculo com alguém, seja de amizade, afetivo, romântico mas sentimos que aquele vínculo nem de longe é o suficiente, que nós não estamos sendo valorizados o suficiente esse é o momento que nós temos que ativar a nossa expansão de perspectiva o que isso significa? nós temos que ter a visão da nossa vida, tanto em primeira pessoa, pensa como se fosse um jogo tanto em primeira pessoa, quanto em terceira pessoa um jogo de primeira pessoa, obviamente, você está lá com a arminha dando tirinho nos bichinhos que você vai matar, você é o personagem um jogo de terceira pessoa, você está enxergando de cima você também é o personagem e controla o personagem mas a tua visão ali é mais ampla, você tem uma outra visão do cenário, um outro ângulo pode ter mais visão, mas estando de longe talvez a experiência de jogo seja um pouco prejudicada e está tudo certo, e agora se tratando da sua vida pessoal a expansão de perspectiva seria mais ou menos como se fosse subir um drone mental para que você tenha a visão de terceira pessoa da sua própria vida como se você olhasse assim, olhasse de cima e te enxergasse lá embaixo vivendo a sua vida, e nesse ângulo, você enxergasse como que as pessoas te tratam como que você se relaciona com as pessoas, como é que é essa visão subindo esse drone, ou melhor, dando um passo para trás dando distância, expandindo a perspectiva para enxergar as coisas mais de longe aí você consegue ter uma noção melhor da sua própria vida e é nesse momento que você começa a entender como que as pessoas te tratam principalmente se você é homem jovem e está num relacionamento com uma mulher bonita e sendo iludido por ela vivendo ali, você não consegue ter visão nenhuma, você está iludido, vislumbrado mas quando dá um passo para trás, quando você se afasta um pouco aí você começa a entender melhor o que está acontecendo talvez isso seja resumido por aquela frase bem clichê que diz assim, se você quer ter mais visão das coisas, dá um passo para trás você se afasta um pouco para enxergar melhor e a expansão de perspectiva é basicamente isso seria sempre, em todas as áreas da sua vida, você está sempre constantemente dando passos para trás para poder enxergar as coisas mais longe quando você está aqui, perto, você não tem muita visão, agora longe você enxerga o horizonte e tem uma noção do todo esse conceito aqui, comecei esse vídeo dando exemplo do meu amigo porque é um exemplo bonito, é um exemplo fácil de explicar mas não é somente nos seus conflitos pessoais, no sentido social da coisa, ele se aplica para tudo uma coisa que você vai morrer pobre se não tiver, é visão visão, e visão não é assim, pronto, agora vou estralar os dedos e vou ter visão não, expansão de perspectiva vai gerar visão você olhar para o seu redor e ter uma noção do que está acontecendo isso precisa para tudo, vou dar um exemplo agora mais prático e não tão romântico eu tenho negócios, tenho empresas, isso aqui que você está vendo, é uma empresa e tem sócios, tem pessoas participando quando você tem um sócio e diversas pessoas participando de uma empresa, de um negócio, você tem que tomar decisões em conjunto eventualmente acontece divergências, o que é normal e é para isso que a gente tem sócio porque as divergências nos levam para um caminho melhor só que às vezes você precisa te afastar um pouco para enxergar melhor aquilo que está acontecendo o que seria na prática, eu me afastar um pouco do meu próprio negócio para entender aquilo que está acontecendo seria eu passar uns dois ou três dias sem tocar no assunto, sem pensar no assunto passar um final de semana inteiro isolado, quem tem negócio sabe que não para de trabalhar nunca e não para de falar no whatsapp com o sócio o tempo todo sobre negócio, é domingo à noite, às dez e meia da noite é alto o cara está lá mandando áudio sobre novas ideias que estão surgindo é assim o tempo todo, para todo mundo agora quando você se afasta um pouco e pensa assim, vou passar aqui três, quatro dias isolado ou pensando em outra coisa, quem sabe até viajando, alguma coisa assim, eu estou fazendo a minha expansão do perspectivo, estou deixando esfriar isso para quando eu voltar, eu vou ter outra visão quando eu tenho um problema muito grande na minha vida, uma coisa que eu não consigo resolver aquilo está quente quando eu deixo esfriar, paro de pensar naquilo durante um tempo no dia seguinte ou dois, três dias depois eu consigo resolver aquilo porque eu tenho a expansão da minha própria perspectiva e assim, só para finalizar esse vídeo aqui eu só quero te dizer da onde veio a ideia de trazer expansão de perspectiva novamente aqui nesse canal olha, eu quis expandir a minha perspectiva sobre o meu próprio canal no youtube sobre o que eu vou fazer em 2023, no sentido de conteúdo é claro que eu estava fazendo outras coisas focado num projeto relacionado à produção de conteúdo um curso que nós vamos lançar só que o meu canal ficou desligado nesse tempo eu quase não postei eu quase não pensei sobre ele eu sequer entrei nele para ver comentário para ver número de views, para ver as coisas que tem eu simplesmente me desliguei esse desligamento me gerou o que eu quero a expansão da perspectiva enxergar aquele canal ali, que para mim é um baita projeto meu uma coisa que eu tenho muito carinho por esse canal mas enxergar de longe, não como o agente ativo dele enxergar de longe, para depois avaliar e ver se eu fiz bem, fiz mal e te digo que muitas coisas olhando agora eu poderia ter feito muito melhor e agora, então em 2023 voltando, eu tenho uma nova visão sobre o meu próprio projeto ou seja, a expansão da perspectiva dar um passo para trás analisar as coisas de longe seja os seus relacionamentos, as suas amizades os seus negócios os seus investimentos, as suas ideias, os seus projetos, os seus problemas tudo tem que ser analisado de longe também aí você tem mais visão deixa um Ecopinito aqui